Música Nossa, pegamos o Naka na última. Bora, vamos lá. Vamos. C3, vamos jogar a linha do curso. Ah, de Dama ele vai jogar. Como é que está essa linha com o cavalo E7? Eu acho que era assim a linha. Faz muito tempo que eu não olho essa posição, né? Muito tempo. Cavalo G6, como é que é isso aqui? C3. Parece normal isso aqui, né? Bisp7 faz o quê? Torre D1, Dama C7? Bisp7? Bisp7? É bom. Eu estou levando uma iniciativa já, sério? Não fiz nada de errado, né? A partir até agora. Bisp7, B4 ele vai jogar. Aí cavalo B4 funciona ou não? Não funciona. Ele vai tirar meu Roque, né? Mas é a vida. Parece superficial esse cavalo E3. Ele ameaçou o duplo, né? Ele não deixa eu jogar a torre D8. Que safado, né? Mas aí cavalei 5, né? Começa a me ajeitar aqui. É suspeito, né? Não, propósito, mas... Eu vou ter um Bisp6 depois. Acabalo tá meio sem casa, né? Esse que é o problema. Bisp4. Parece que é 5, deve ser bom, né? Posso levar agora que levou. Hum, G3 é meio chato, né? Não sei se tá tão ruim assim. Tá só meio chato. Deve estar chato aqui. Parece meio superficial. Quero fazer Cavalacinho. Se ele fizer B4 vai ser duro. Não jogou. Tem muita tática aqui. Tá muito por um fio aqui. Mas se ele tomar, eu acho que eu tô tirando minhas peças em paz. Não dá um alívio, né? Duzentas ameaças. Tem um lance. Tem um lance aqui. B4 me mata, né? Ah, tá caindo na torre. Nossa. O parque foi espancado, né? Jesus! Não consegui tirar as peças. Legal jogar com o Naka. Pessoal do YouTube aí. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha. Eu não sou tão ruim assim, tá? Talvez eu seja. Mas se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha no vídeo. O cara é muito bom. Como é que é essa linha aqui? Eu não lembrava que tinha essa linha com o cavalo e7. Não, o cara montou um ataque monstro, sem damas, né? É, tem uns lance com o FC. Essa linha com o F5 é a linha principal. Mas tinha uma linha estranha com o cavalo e7 que era boa. É, aqui já tá meio suspeito, talvez. Nossa, eu não consegui tirar. É, bispo F8 talvez podia ser, né? Mas eu não achei ruim esse. É, tá jogando. Tá ruim já, né? Ah, cavalo A5, né? Eu não vi aqui. Cavalo A5, né? G3 ou tome C4? Eu pensei em G6, mas é suspeito, né? Ele ia cravar o peão ali. Cavalo A5 podia ser. Kikos, eu prefiro você do que o Naka. E5, tamo junto. E5 é muito suspeito, né? Ele jogava sempre a selena fechada. Ele jogava a selena fechada sempre. Ele começou a jogar essa alapim, pelo jeito. É que o negócio é que ele pega umas linhas. E... Bom, o cara já é ridiculamente bom, né? Só que ele pega e joga 30 mil partidas. E o cara fica muito afiado, né? Então, além do cara ser ridiculamente bom, ele tem ideias das aberturas que ele tá muito acostumado. Ele jogava fechada, que era bem chata. Não sabia que eu tava jogando essa. Fazia tempo que eu não jogava com ele. Fazia tempo que eu não jogava com o Naka. E aqui, esse cavalo A7 é meia boca já. Será que era B6 primeiro? Não, esse é ruim também. Eu lembro que tinha uma linha com o cavalo A aqui. Não, D6 é a linha normal. E F5 é uma linha super taurica que eu não ia saber nunca. D6, C4. É, essa linha é normal, né? Cavalo B6, sei lá. Tem que olhar essa posição. Faz muito tempo que eu não olhava essa posição. Duvido que ele faz remada a cavalinha com a mesma cara que você, Krik. Aí sim. Boa, obrigado. Consolo. Depois ele não largou mais a iniciativa, né? Não, o cavalo A7 é ruim, né? A7 é ruim. Se tu mete uma caroca aí, ele não esteja tão afiado... Não, mas eu não sei nem pra onde ir, né? Eu não sei nem pra onde corre o baralho se eu for jogar uma carocan. Eu jogo uma carocan com alguém que eu sou favorito, né? Ele vai me... Ele vai ficar muito melhor, né? Joga H6 que ele não vai estar afiado. Eu sempre tenho uma linha de segurança contra quase todas essas subsicilianas. Essa aqui fazia muito tempo que não jogavam comigo mesmo. O Rodrigo Teral e a Juliana Teral os dois jogavam essa linha do Dama D4. Eu joguei com o Teral já, com o Rodrigo. Eu joguei essa posição já. Com a Juliana acho que ela nunca jogou comigo. Mas ela jogava essa variante. Eu tinha umas ideias. Não, F5 é o lance correto. Mas é uma posição tensa, confusa, que eu não ia jogar. F5 aqui. Dama E2 tem um B5. Mas ali é super confusa. Assim, Dama C7 e B5. Eu não lembro de nada. Tem umas linhas mais sólidas com o D6. Cheguei agora da faculdade. Chegou na hora... Eu joguei com o Naka, pelo menos. Você já ganhou... Ou chegou pra ganhar o Title Choosing? Não. Acho que eu fiquei top 10 uma vez. Campeonato Solana e a Juliana só jogava Lapin. É, mas ela varia. Ela joga às vezes a linha com CD4, às vezes com Dama D4. Ela começou a jogar outras Lapins mais normais com CD. Mas essa linha é interessante. É perigoso o Dama D4. É perigoso esse lance. Tinha que ter cravado um D6 aqui mesmo. G6 depois de cavalo F5? Não, mas aí cavalo D6. Como ele atacou bem o Naka, né? Eu não consegui me descoordinar nunca aqui. E4 era um lance aqui. Esse é muito duro, o cavalo H4, né? Não, aqui cavalo D6 eu tô morto. E cavalo F6. Muito bem.